Olá pessoal, vocês estão no canal Dr. Refrigeração, sempre ligadinho aí nas nossas dicas. E a dica de hoje, pessoal, vai para um refrigerador consul, tá? Essa é a CRA30F, é um aparelho que trabalha com sistema placa fria, não é sistema fós-free. E a reclamação do cliente é que quando liga o aparelho, só acende a lâmpada, o compressor não funciona. Aí você disse, mas e aí, doutor, procedimento? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, ver se o compressor está funcionando, tá? Então eu tirei aqui o reservatório de água e aqui eu tenho o ponto de alimentação que vai no protetor térmico e o outro no relé. Nós temos que desligar aqui, energizar esses dois pontos e ver se o compressor vai funcionar. Segundo ponto, ver se a linha de descarga vai acender, ou acender não, esquentar. Se a linha de descarga esquentar, a gente já sabe que o sistema mecânico do compressor está ok. Aí você disse, mas e aí, doutor, o que é que é nessa situação? Nessa situação aqui, pessoal, está na cara que o problema aqui é o termostato. Ele é o único responsável por acionar e desligar o compressor. Esses termostatos aqui, eles dão problema demais. Aí você diz, mas e aí, doutor, como é que faz para trocar esse termostato? Tem que ter um pouco de paciência, pessoal, para trocar ele, tá? Porque ele é muito enjoadinho para a gente soltá-lo daqui, olha. Existem duas travinhas aqui atrás que são muito fáceis de quebrar. Eu vou aqui desrosquear a lâmpada. Soltei aqui a lâmpada para evitar uma possível quebra. E depois, aqui atrás, olha, debaixo aqui, olha, tem uma travinha que ela está mais ou menos nesse ponto aqui, olha. Nós vamos ter que enfiar uma chavinha de fenda, uma chave de borne, tá? Empurrar essa travinha e puxar essa tampa daqui para ela soltar. Tem muita gente que tenta soltar por aqui, mas acaba quebrando as duas travinhas daqui, tá? Então, tem que soltar primeiramente essa daqui, beleza? Eu vou fazer o procedimento aqui e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, estou aqui com a chavinha, olha. Vou empurrar ela e vou puxar. Dá uma puxadinha de leve, beleza? Pronto, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Olha a travinha aqui, olha. Está vendo? Então, a gente tem que empurrar ela para trás para ela sair daqui, olha. Porque senão quebra tudo isso daqui, olha. E não sai, entendeu? Agora é assim. Se vocês forçarem um pouquinho esse botão daqui, vocês conseguem tirar ele também. Porque ele tem uma travinha aqui também, olha. Mas eu prefiro empurrar essa parte daqui, olha. E é só puxar que ela solta, beleza? Agora vou tirar esse conector aqui. Marque a posição para não ligar errado, tá? Se ligar errado aqui, dá um pipoco. Então, veja que os cabos estão para dentro e não para fora. Soltei aqui o conector. Agora vou no evaporador e soltar o bulbo do capilar. É só afogar esse parafuso aqui ou melhor retirar ele. Pronto, pessoal. Está aqui o termostato. Eu vou testar ele aqui agora na mesa. Muito bem, pessoal. Para desmontar tudo aqui, primeiramente a gente tem que fazer uma alavanca aqui no botão. Mas cuidado com esse botãozinho daqui. Que é o botãozinho de degelo. Como vocês estão vendo, tudo aqui é encaixado. Para soltar o termostato, a gente tem que fazer uma alavancazinha nessas travas também, olha. Para desprender ele. Mas cuidado para não quebrar, pessoal. Porque a coisa mais fácil que tem na vida é de quebrar esses camaradinhos aqui. Beleza? Eu vou fazer aqui agora o teste de continuidade nos dois contatos aqui do termostato. Marque a posição que ele saiu para depois não ligar errado. Que são esses dois contatos aqui, olha. Vai ter que bipar aqui no multímetro. Como vocês estão vendo, não está bipando, está vendo? Então a informação foi correta. O termostato está com o contato aberto, tá? Esse termostato aqui é um termostato mecânico. Vou estar substituindo ele aqui e vou fazer o mesmo teste para vocês verem. Estou fazendo o mesmo teste aqui, olha. Nos dois contatos do termostato. E como vocês estão vendo, olha. Está bipando, beleza? Então, pessoal. Já coloquei aqui o termostato no local, tá? Uma dica que eu passo para vocês é o seguinte. Sempre que for comprar esse termostato, leve o modelo. Aí você fala, mas por que, doutor? Existem alguns modelos que vêm com a orelhinha aqui, olha. Para prender para o parafuso. Então, se de repente o modelo da geladeira for com a orelhinha e você comprar sem, o termostato vai ficar um pouco soltinho, tá? Funciona. Mas vai ficar um pouco soltinho. Então, o ideal é sempre você comprar através do modelo. Beleza? Vou montar lá no local agora. Pronto, pessoal. Já está tudo aqui no local. Já liguei o cabo. E agora, essas duas travinhas aqui, olha. Está vendo aqui? A gente encaixa ela no fundo, primeiramente. E depois encaixamos a parte da frente. Pronto, já está encaixado, já. Certo? Agora vamos levar o sensor do termostato, o bulbo, até o evaporador lá em cima. Por detrás aqui da gaveta. É só encaixar por aqui por detrás que ele vai. Pronto, pessoal. Já montei aqui. O bulbo do capilar, ele vai por esse cantinho aqui, tá? É preso aqui, olha. Sobre para a placa fria e a gente prende com o suportezinho e o parafuso. Aí você diz, e aí doutor, qual é o próximo passo agora? Vamos energizar. Vamos, como a gente diz no ditado popular, tacar fogo, pessoal. Pronto, pessoal. Vamos ligar aqui. Mais uma dica que eu passo para vocês é o seguinte. Eu vou ligar direto aqui porque eu tenho certeza que o compressor não está em curto, tá? Como eu falei para vocês, tem que funcionar o compressor para ver se não há algum curto. Porque se de repente o compressor estiver em curto, até mesmo o relé, na hora que você ligar vai estourar o termostato de novo, tá? Então, eu estou ligando aqui com plena convicção. Liguei. Compressor funcionando. Como eu falei para vocês. Linha de descarga esquentando. E problema resolvido. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica do Dr. Refrigeração para vocês. Desde já, deixa o seu like. Se você não gostou, eu vou deixar esse termostato aqui para vocês, olha. Beleza? Para você que não gostou. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal.